E nessa ocasião, nós estamos recebendo já aqui nos estúdios da Interativa o secretário de Agricultura do município de Ribeirão Cascareira, o senhor Argemino Coelho de Moraes. Ele vai conversar com a gente aqui nessa sequência de série de entrevistas com o secretariado e depois terminando com a chefia do executivo de Ribeirão Cascareira. Primeiramente, pegar o bom dia dele, secretário Argemino, bom dia, obrigado por você aceitar o convite de estar aqui na Interativa hoje. Eu que agradeço e quero dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa do município e de toda a região. Meu nome é Argemino Coelho de Moraes, estou como secretário da Agricultura e não sei se é privilégio, mas eu me encontro numa posição de o secretário mais antigo do município, né? Que é um privilégio. É um privilégio, né? Então eu gostaria de explanar sobre a agricultura familiar e todos os trabalhos da secretaria e também da administração que acaba envolvendo a Secretaria de Agricultura em parceria com a Secretaria de Obras. No Tocante, as estradas, né? Que nós somos um município que temos oito assentamentos. Então, em qualquer direção que você parte da sede do município, você está andando em áreas de produtor da agricultura familiar, bem como os médios e os grandes produtores. E na primeira fala, eu quero ressaltar o levantamento da área plantada que terminamos em março. Nós atualizamos o nosso levantamento e a área plantada do município, ela é 103.609 hectares, sendo 101.301 hectares de soja e 2.308 de arroz. E a safrinha, o milho, cobre uma área de 64.332 hectares, o milheto, 4.493 hectares, o gergelim, 3.700 hectares e o sorgo, 2.600 hectares. E nessas andanças aí, nós conversando com os produtores, tem uma estimativa de um aumento de 10% para a safra 2022-2023. E está chegando a colhida do milho e a previsão é que a média seja em torno de 100 hectares, 100 sacas por hectare. Com uma pequena previsão de perca de em torno de 20%, mas isso aí é comum e normal em todas as regiões, porque aquele que planta um pouquinho mais tarde corre o risco, porque a janela do milho é até 20, 25 de fevereiro. E aquele que planta um pouquinho mais tarde corre esse risco de perca. Mas esse ano foi um ano bom de chuva, graças a Deus, a gente houve uma perca parcialmente pequena, 20% em torno. E quero ressaltar também que o nosso município, temos no nosso município nove armazéns, dentro do município, porém somente dois recebem produto de particular, que é o grupo da Cocã, a cooperativa Cocã, e a CHS, que também é uma cooperativa norte-americana. E também gostaria de falar sobre um trabalho que estamos realizando nas comunidades indígenas, em relação ao quintal produtivo. Das áreas indígenas, nós temos cinco aldeias que estão dentro do nosso município. Todas elas receberam mudas de mandioca, de banana, de cana, de batata doce. Inclusive, já tive a felicidade de ir na aldeia Santa Vitória, do cacique Adalto, e já estão colhendo frutos. Então, já está começando a colher as mandioca, e já vi lá um caixinho de banana. Então, isso é muito gratificante. E a gente está contribuindo para a sustentabilidade da comunidade indígena. Inclusive, nós estamos preparando, já temos mais de mil mudas de banana. Quero realizar um plantio de aproximadamente 300, 350 mudas de banana em cada aldeia do nosso município. E fazer em torno de duas hectares de mandioca, para que ele possa ter um alimento seguro. E com esse plantio, com esse quintal produtivo, diminuir gradativamente a prática de queimada. Então, essa atitude, esse projeto, vai contribuir com o meio ambiente. Então, a gente acredita que é um trabalho produtivo e que a gente conta com o apoio de toda a sociedade. inclusive os fazendês lá ao redor, que a gente possa colaborar, para que a gente possa estar realizando um trabalho de mecanização agrícola, em três hectares, para cada aldeia, para que a gente possa estar implantando esses projetos. e também com a participação da prefeitura no tocante da Secretaria de Obras. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao governador, que tem olhado com bons olhos ao nosso município, contribuindo com patrulha mecanizada, com a moto niveladora, com uma PC, que com certeza estaremos melhorando as nossas malhas viárias para escoamento da produção do município, porque, graças a Deus, Ribeirão Cascaleira é a bola da vez. Quem quiser investir aqui no nosso município, estamos de braços abertos para que possamos acompanhar, orientar, e tem muita propriedade ainda com pastais degradada, que possa ser arrendada para a agricultura da soja, do milho. Então, o que está faltando é um melhoramento, uma revitalização das estradas vicinais, que não é fácil, porque nós, o nosso município, ele compreende um território de um milhão cento e oitenta mil hectares, e nós temos mais de três mil quilômetros de estradas vicinais não pavimentadas. Isso se torna difícil, mas com esse maquinário a gente entende de que, de agora para frente, nós possamos melhorar as nossas estradas vicinais, contribuindo com o escoamento da produção. Com certeza que Ribeirão Cascaleira está no rumo certo, e parabenizo também a administração, em nome da Luzia Brandão, e toda a sua equipe de secretariado, estamos juntos, tentando melhorar, fazer o melhor de cada um, com certeza, que estamos aí. Obrigado, então, secretário, Agemino Coelho de Moraes, agradecer a sua visita. Eu tinha preparado um monte de perguntas, ele respondeu, foi tudo, estou totalmente preparado, já tinha ouvido muito bem do senhor, e, claro, é um trabalho impressionante que vocês fazem aqui, o senhor citou muito bem, o território de Ribeirão Cascaleira é um dos maiores do estado, a nível de município, compreendendo todo o território, e, claro, que isso demanda um auxílio do governo, do estado de Mato Grosso, e não é fácil gerir, principalmente as estradas, e é um problema, é claro, que não é só no Mato Grosso, mas também no Brasil inteiro, então, aí, parabéns pelo trabalho da secretaria, um bom dia, obrigado pelo senhor ter aceitado o convite aqui, estamos à disposição, interativo sempre à disposição da Secretaria de Agricultura, que é uma das mais importantes pastas, acredito, de qualquer município. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado, eu conversei com a Gemino Coelho de Moraes, secretário de Agricultura de Ribeirão Cascaleira.